Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês cremes, né? Quem gosta de tomar um bom banho e passar um bom creme, ficar toda com o corpo todo hidratado, é muito bom. Eu conheço várias mulheres que gostam muito de hidratar o corpo, tomar um bom banho e passar muito creme, principalmente nós, mulheres, que temos a pele muito mais ressecada do que as dos homens. Os homens, eles têm a pele um pouquinho mais oleosa, mais conservada. As mulheres ressecam muito a pele. Principalmente quando nós temos uma idade mais avançada, a pele vai tendo a tendência de ela ressecar bastante a pele. Então, eu comprei aqui esse refil, que é de ameixa flor de baunilha, a da Natura. Eu já usei ele uma vez e gostei bastante. E como o refil é muito mais barato, eu comprei ele. Eu tenho aqui o frasco dele, ó. Todo dia, creme para o corpo, nutre com prebióticos, manteiga de cacau, óleo de linhaça, ameixa, flor de baunilha. Tá vendo? Ele tá vazio. Eu vou cortar ele, colocar ele aqui dentro. E que sai muito mais em conta. Eu vou mostrar pra vocês o preço que eu paguei nele. O creme de baunilha foi R$39,90. R$39,90. Se eu fosse comprar assim, saia R$57,00. Então, o refil sai R$39,90. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Vamos ver agora, ver se dá pra ver. R$39,90 aqui, ó. Focou, né? Então, ele vale muito, muito a pena comprar o refil, quem já tem o frasco. Então, vamos cortar aqui, ó. Hum, deixa eu ver se o cheiro é igualzinho, né? Vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui dentro, ó. Não é difícil de colocar, tá vendo? Tá vendo? É muito fácil. Vamos colocar ele todinho aqui dentro. Vamos ver se vai encher mesmo. Hum, cheirinho é a mesma coisa, viu? Tô sentindo já daqui o cheirinho. Peraí, eu vou baixar aqui, que fica mais fácil, tá? Pra ir mais rápido também. Porque senão vocês vão pegar, não vão querer mais assistir meus vídeos. Demora muito. Falar, ah, Miriam, meus vídeos demoram muito. Ai, que cheiro bom, gente. É um cheirinho, ai, um cheirinho bem adocicado. Do jeito que eu gosto, né? Ai. Então, meus amores, olha aqui. Encheu. Encheu. Tem 400ml. Deixa eu ver se aqui também tem 400ml. 400ml. Aqui, ó. Ele encheu. Ainda tem mais um restinho. Depois eu coloco mais um restinho aqui. Tirar bem tudo, né? Porque a gente não pode perder nada. É isso. O cheiro é maravilhoso. Ele é bem adocicado. Pra quem gosta de um creme bem adocicado, cheiroso. Tem o cheirinho mesmo de ameixa com baunilha. Gente, pena que vocês não podem sentir o cheiro. Uma pena. Porque é muito cheiroso. E o preço é maravilhoso. Eu vou ler aqui pra vocês. Sinta seu corpo com um novo creme desodorante nutritivo. Todo dia ameixa flor de baunilha. Uma combinação balanceada de ingredientes naturais com nutrição pré-biótica. Então, ele é maravilhoso. Muito bom pro corpo. Eu ando amando passar ele. E com certeza, os produtos da Natura tem um preço muito bom. E o refil, que nem eu indico pra vocês, quem tem um frasco. Mesmo se você não tem o frasco da Natura. Compre o refil, coloque em outro frasco. E usa. Que vale muito custo e benefício pra vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Porque eu gosto muito de falar sobre creme, skin care, de rosto. Que é muito bom. Que vale a pena a gente sempre cuidar da nossa pele. Principalmente porque é uma forma da gente mostrar, ter uma apresentação boa. Da pele, da maciência. Isso ajuda muito no dia a dia, no bem-estar da gente. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.